Oi gente, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui pro canal e vou gravar aqui minha rotina na loja, né? Já que eu já gravei um vídeo pra vocês, rotina de dona de casa, então tô aqui na loja, cheguei já, é de tarde, só que a loja tá aberta desde cedo, né? E gente, como eu falei, eu vou fazer liquidação aqui na loja, ó. Tem bem pouquinha peça, ó. Essas aqui são as blusas que eu tenho. Deixa eu mostrar na outra câmera, né? Que fica melhor. Então, gente, eu vou pedir pra vocês que não é inscrito no canal, se inscreve no canal pra acompanhar toda a nossa rotina por aqui e dá um like aí pra gente, tá bom? Então, ó, short a gente tem bastante ainda. Então, eu quero fazer uma liquidação nesse short pra ver se sai. Tem um pouquinho vestido, ó, só alguns. Aqui as blusas eu já mostrei, ó, um pouquinho também. E aqui, de janeirinha, só ficaram essas duas, ó. E calça tem um pouquinho, mas nem tanto. Então, eu vou fazer liquidação. Ó, Natura saiu. Eu vendi esse kit aqui, ó. E a menina quer mais três kit desse. Então, esses dois eu vou fazer os kit, ó. Vou fazer daqui a pouco pra fazer entrega na cesta desse. E os perfumes estão aqui. Tá saindo devagarzinho, ó. Tá saindo bem, Natura. Então, é isso. Eu vou trocar os manequins, colocar outra roupa. Mostrar como que tá. Ó. E é isso. Eu vou mostrando aqui pra vocês. Minha gente, comecei aqui, ó. Vou separar umas peças de 10 reais. Sim, gente, ó. Essa saia aqui, ela custava 100 reais, ó. Ela era de 100 reais. E por incrível que pareça, ela... Vou fazer promoção de 10 reais. Por quê? Porque é uma saia que... Essa saia, eu acho que é da primeira compra que eu fiz. De quando eu comecei a vender. E ela nunca que saia. Tenha outras. Saiu as outras, mas essa não. Esse shortinho aqui também, ó. Vou colocar de 10 reais pra ver se sai. E essa saia também. Eu acho que essa saia não tem etiqueta, então eu não vou saber quanto ela custava. Mas ela é do mesmo preço dessa, ó. É do mesmo tempo também. Mesma compra. Então, ficou essas duas saias, ó. Vou colocar de 10 reais pra ver se sai. Aqui, tô separando. Aquelas de 10. E eu sei que essas aqui vai ficar de 20 a 25 reais. Eu acho que 25. Porque esse short aqui, eu paguei caro. Então, eu quero tirar pelo menos o que eu paguei. Então, vai ficar esse. E essa saia. Provavelmente de 25. Daí, vou fazer 20, 25. Aqui, eu vou fazer 35. Mas, talvez eu coloque de 25 também. Esse shortinho aqui, ó. Short saia, bem bonito. Esses jeans. Vou ver qual o valor que eu vou colocar. Esses aqui, eu vou colocar de 25 também, ó. Esse vai fazer parte da promoção de 25. E... Essa saia também tem um tempinho que ela tá aqui. Mas, ainda vou pensar, né? Quanto que eu vou colocar. E eu vou ter que ir olhando aqui. E vendo... O que que eu vou colocar. Quanto eu vou colocar, né? Essa saia também tem um tempinho que tá aqui. Então, eu vou colocar ela na promoção de 25, essa saia. Tirar pelo menos o que eu paguei, ó. Ela custava 69 a vista e 89 a prazo. Então, agora ela vai ficar 25. E eu acho que eu vou colocar todas essas de 25 reais, ó. Qualquer peça. E vou escolher mais algumas aqui. Gente, ó. Eu já separei muita coisa. Essas aqui, provavelmente, vai ser de 25 reais, ó. Elas eram de 40. Então, vai ficar por 25, ó. Menos essa. Que era a que eu tava vendo. Eu coloquei neve. Essa aqui vai ser outro valor. Essas que tem estrais, né? Outro valor. Então, essas mais básicas, t-shirts, vai ficar de 25 reais. Essa também não vou tirar. E as outras são as que eu já mostrei. Short. Tudo de 25. Aqui vai ficar de 20, ó. Essas blusinhas. 19,99. Essa também vai ficar esses, esses, é, body, né? Aqui vai ser de 20. E aqui eu ainda tô vendo, porque são outras blusinhas. Algumas eu não vou colocar. E se eu colocar, vai ser outros preços. Outro preço maiorzinho, né? Então, tô separando, gente. Essas aqui são de 45. Então, se é 45, eu acho que eu vou fazer 35. Mas não vou baixar muito, não. O preço dessas. Essas aqui vão ser todas de 10, ó. Tem bastante coisa. Achei que não ia fazer muito de 10, não. Mas tem até umas coisinhas boas que dá pra fazer. Aqui as calças, né? Vocês já sabem, 55. E a janeira, 65. E é isso. Aqui o short também tô separando. Vou separar o short agora e vou mostrar pra vocês. Já tem muita coisa aqui, ó. E aí, gente, eu vou colocar aqui 20 e 25. Essa arara primeira vai ser. Ou então eu tô achando que eu vou colocar 10 aqui e 20 aqui. E ali eu coloco 55, 65. E aqui eu coloco as de 25 e 35. Acho que vai ser assim. Aqui nas manequinhas eu vou mandar... Tô só esperando abrir. Que eu vou deixar lá as sem roupa. E vou colocar liquidação, peças a partir de 10. E vou colocando as informações aqui. Vou fazer quatro plaquinhas. É plaquinha. Plaquinha não, né? Vou colocar na folha. E é isso. Vamos ver, gente. Tô precisando fazer dinheiro pra fazer compra. Trazer peça nova pra loja. Então não adianta ficar com peça empacada. Sendo que você pode fazer dinheiro. Trazer coleção nova. E vender no preço normal a coleção nova. Gente, ó. Já estou arrumando aqui, ó. Colocamos aqui as plaquinhas. Coloquei esses cabide pra separar, ó. Essas aqui vão ficar de R$ 9,99. Aqui no meio, R$ 25,00. E as do fundo aqui, ó. R$ 19,99. As calças também já coloquei. Vou arrumar só R$ 55,00. Qualquer calça, ó. Vou usar essas calças. E essas aqui vai ser R$ 65,00. Essa jardineira. Agora eu vou olhar quanto vai ficar o short. E essas aqui também eu vou ver se eu vou colocar na promoção ou não, ó. E se eu for colocar vai ser um precinho... Vai mudar pouca coisa. Então, gente, ó. Já separei. Aqui no valor de R$ 55,00. Gente, é uma mega liquidação. É 50% ou mais, tá? A maioria das peças, ó. Coloquei aqui vestido. Macacão. Ó. Coloquei várias peças lindas. Em liquidação. Porque eu preciso fazer compra. Então, eu preciso fazer dinheiro rápido. Né? Bermuda masculina tem uma. E, ó. Calça R$ 55,00. Esses aqui eu acho que eu vou fazer R$ 55,00 também, ó. Vou deixar aqui por R$ 55,00. Essas aqui são blusinhas. Eu separei por R$ 35,00. Vou colocar o valor aqui. E aqui, como eu já falei, R$ 19,99. Aqui R$ 25,00. E essas da frente, R$ 9,99, né? E já tô deixando as manequins peladas. Sim. E aqui vai ser R$ 39,99. Ó. Esse aqui também entra ali. De R$ 39,00. E vamos que vamos, né? Ver se sai. Já começa a fazer os kitzinhos aqui, ó. Né? Pra fazer entrega na cesta. Vou colocar qualquer bolsa. Vou colocar elas aqui em cima, ó. Em cima do balcão. Eu vou colocar... As bolsas. Qualquer uma. A R$ 9,99 também, tá? Carteira também. Carteira eu vou colocar R$ 15,00. Porque eu quero que saia. Então, eu vou colocar já um ótimo preço. Gente, eu juro que eu já gravei um vídeo mostrando tudo. E eu não tava gravando. Ai, que raiva quando isso acontece. Olha, tá ali. Brincando com o manequim, tá derrubando. Meu Deus. Então, vamos de novo, né? Fazer o vídeo, ó. Tava mostrando aqui pra vocês a bagunça que tá no meu balcão. Por quê? Porque eu tava fazendo uns kits aqui que eu vendi. Tirei esse pra arrumar, ó. Fazer de outra forma o kit, né? Pra ver se sai. Esse aqui era um kit que a minha mãe comprou. Eu vou montar mais um kitzinho. Essa blusa eu ia colocar R$ 10,00. Mas já que eu vou colocar R$ 10,00, eu vou tirar ela pra mim, né? E... Natura aqui, ó. Tava mostrando. Eu tirei as bolsas que estão aqui. Que eu vou fazer promoção. Vou colocar essas aqui de R$ 9,99 na promoção. E essas de R$ 15,00. Então, olha que linda essas bolsas. De R$ 15,00, né? Fazer o quê? E essas bolsas eu vou colocar promoção todas aqui, ó. Vou tirar daqui, de baixo. E vou colocar todas elas aqui. Aqui tem dois kits que eu fiz, né? Que a mina pediu. Já mostrei, mas vou mostrar de novo. Ó. Eles são iguais. Ela pediu três kits desse. A sorte que era. Três perfuminhos que eu tinha, né? Então, ficou certinho. Os três kitzinhos, ó. Iguais. Ali tem o da mamãe bebê, ó. Que... Eu tirei o saquinho pra fazer esse. Porque faltou o saquinho. E, ó. Os perfumes estão aqui iguais. Natura deu uma saída boa, ó. Como vocês podem ver. E... Aqui já tá tudo certinho. É mais pra amanhã. Porque agora já tá à noite. Ainda nem sei. Vou tentar anunciar um pouco aqui no Instagram. E aqui na frente. Então, ficou assim, gente. A loja. Vou fazer algumas coisas aqui. Montar um kit. E vou mostrando pra vocês. Gente, ó. Já arrumei. E até percebi. Eu tenho bastante. Um, dois, três. Eu tenho quatro kit de... Três bolsas e dois. Daquele maior. De quatro. Aqui deixei assim, ó. Nove, noventa e nove. Essas, né? E essas, quinze. E ficou assim, gente. Tá tudo organizadinho. Vou só colocar uma roupa nessa maniquinha agora. Acho que eu vou colocar uma jardineirinha, né? Pra chamar a atenção. Roupa mais bonitinha. E vou mostrando aqui pra vocês. Gente, agora eu vou montar um kit, ó. Montar um kit com perfume aqui mesmo. Montar um kit mais elaborado. Vai ser... Peguei até com outro. Um perfume, né? Do Kayak. Vou colocar esse gel. Pra barbear. E... O Necessaire do Kayak. Deixa eu só trocar essa caixinha. Que eu peguei uma caixinha que já tem um dentro, né? Vamos ver como é que vai ficar. Terminando, eu venho aqui mostrar pra vocês, tá? Oi, gente. Tudo bem com vocês? Mais um vídeo. Quer dizer, mais um vídeo não. Já inicia o vídeo, né? E... Já outro dia, acabei de acordar. Olha o meu cabelo como ficou. Tá bem encaixado. Eu tô indo hoje... Olha. Eu tô indo hoje lá pra arrumar o cabelo. E, gente, hoje eu vou abrir a loja. É segunda, né? No caso. Vou abrir a loja, sim. Só que... Eu vou sair antes. Porque, como vocês sabem, eu vendo como sacoleira também. Então, eu vou receber dinheiro. Vou... Acho que é só isso. Só receber. Acho que eu não tenho entrega hoje. E, assim que eu chegar, eu vou pra loja. Vou abrir a loja. E vou fazer muita coisa. Porque eu tô precisando investir um pouco nas redes sociais. Sabe? Pensar em alguma coisa, estratégia pra vender. E abrir a loja, né? E os kitsinho da Natura tá saindo bastante. Graças a Deus. Coisa que eu achava que não ia sair. Tá saindo bem. Então, eu vou... Mandei minha mãe comprar umas coisas, né? Papel de seda. E saquinho pra fazer mais kit, né? E aí, como tá saindo bem... Esse... Hoje eu mandei minha mãe pagar dois boletos. Gente, tá me apertando muito esses boletos, mas... Mandei minha mãe pagar dois boletos. Agora eu só tenho mais dois pro mês que vem. Desse mês eu não tenho mais, né? Então, eu vou dar uma olhada no site da Natura. Como já tá esgotando os kits. Vou fazer bastante kit hoje pra ver se vende. E... Talvez vou fazer pedido. Talvez, né? Vamos ver. E é isso, gente. Eu ia ter uma novidade pra vocês. Porque eu quero alugar uma loja. Um ponto, na verdade, né? Lá na cidade. Pra mim, por a loja. Só que eu fui atrás e... Um ponto que eu queria, já foi alugada. Então, agora é só... Esperar mais uma oportunidade, né? Aparecer pra mim e correr pra lá. E também vou tentar juntar uma reserva. Pra quando isso acontecer, eu ter um dinheiro pra investir. Deixar a loja mais bonitinha. Comprar novidade e tal. E também, gente, tem outra coisa. É... Eu vou começar a fazer pedido com meus fornecedores de São Paulo. Porque com as fotos que eles têm, eu vou conseguir vender mais pela internet. Então, eu vou fazer pedido. Vou juntar uma grana. É que eu tô já terminando de pagar as contas. Mas vou juntar uma grana. Esse mês eu não vou viajar. Mas vou fazer um pedido. Pouco. Porque eu não gosto de fazer pedido pela internet. Mas vou fazer pra ver, né? Aí vou fazer uns pedidozinhos. E... E é isso. Vou fazer pedido. Vou ver se vai dar certo. E vamos ver. E eu vou mostrando tudo pra vocês, tá? Esse mês, provavelmente, não vou viajar pra Santa Cruz pra fazer compra. Mas eu quero muito em Caruaru esse mês. Com a minha mãe pra conhecer lá. Achei um fornecedor muito bom de roupa de criança. Pretendo investir. E de homem também. Mas vou ver, né? Porque as coisas estão apertadas. E vamos ver. Se Deus ajudar daqui pro final do mês. Agora eu vou me arrumar, né? Escovar dente. E vou pra maravilha. Com fé em Deus. Trazer uma graninha pra juntar. Mas eu vou mostrar pra vocês. Tô aqui na casa da minha mãe, ó. Aí quando eu descer pra loja, já mostro pra vocês. Então, gente. Já vesti uma roupinha aqui. Preciso emagrecer. Meu Deus. Olha isso. Olha a barriguinha. Mas é isso. Eu acho que eu tô dando uma emagrecida boa. Preciso emagrecer, gente. Preciso emagrecer muito. E já tô pronta, gente. Tô pronta. Vestir leg. Tem que ser leg, né? Pra gente sair. E é isso. Cabelo, né? Quase ficou bom. Se não fosse por isso aqui. Mas é isso. Vou escovar o dente pra gente ir. Minha gente, cheguei. Ela já tá aberta, né? E deixa eu mostrar pra vocês como que tá. Então, gente. Eu vou só pegar os nomes das pessoas e ver na lista, né? Quem já tá na data de pagamento. Eu acho que não tá aqui meu caderno. Eu vou só fazer isso rapidão. Pra... Hoje eu não vou levar nada da loja. Porque eu vou pro salão e vou receber algum dinheiro, né? Então, gente, ó. Já anotei aqui tudo que... As pessoas que eu tenho que ir hoje pra receber, ó. Então, já tá tudo certinho. Vou fechar a loja agora pra gente ir. Não vou levar roupa, né? Como eu falei. E olha, tem muita pouquinha coisa da Natura, ó. Tem muito sabonete. Porque eu pedi muito, né? Ó. Tá vendo? Hidratante. Tinha bastante. Refio. Agora só tem quatro. Dois de cada. Esse aqui foi que não saiu. Mas não saiu nenhum. Esse aqui tinha bastante. Tinha cinco. Tem dois. Esse aqui também tinha, ó. Agora tem dois. Esse aqui só tem um. Que tinha um e cinco, eu acho. Esse aqui também. Tem um e cinco. Quatro por aí. Agora só tem esse. Aí, esse aqui ficou só dois. Os sabonetinhos da Sol foram todos. Só ficou esses dois. Essas caixinhas de sabonete não saíram. Mas eu vou fazer kit com elas, né? E essa aqui também, ó. Então, estamos assim. Perfume não saiu nenhum. Os kitzinhos saíram todos, ó. Aí, eu fiz esse. Que eu não sei se mostrei pra vocês. Do Kayak. Ó, fiz um kitzinho com a Necessaire. O perfume. E um gel pra barba. Tá aqui do Kayak. E tá assim, né? Tá bem esvaziando, ó. Ok. Então, gente, ó. Vamos fechar a loja. E partir, né? Nesse sol bem friozinho. Que tá aqui no Nordeste. Nossa bichinha aqui, ó. Que nos ajuda demais essa moto, minha gente. Vocês não tem noção. Como ajuda. Foi uma bênção eu ter comprado essa moto. E é isso. Hoje eu quero ficar aqui na loja. Fazer algumas coisas. Tirar foto. Gostar. Ver se vendo, minha gente. Pode parar, não. Porque o mês é parado. A gente não pode parar. Acabei de chegar na loja, gente, ó. Vou abrir as portas agora. É de tarde. Depois dá o almoço, né? Aí vou fazer alguns kitzinhos aqui. Já vai ficar uma baguncinha. E vou abrir a loja. Guardar essas roupas aqui, ó. Que tava com a menina que revende pra mim. Ela trouxe. Vou colocar na arara. Tudo direitinho. E é isso. Então, minha gente, ó. Já coloquei tudo nas araras. Tirei a roupa que tava aqui, ó. Já coloquei aqui um lookzinho, ó. Que eu fiz foto pra pôr no Instagram. Olha que lindo. Amê esse lookzinho. Deixei aqui, ó. Que eu tirei as plaquinhas. E coloquei uma roupa na maniquinha. Esse vestido tava com revendedora minha. Olha que lindo. É muito bonito esse vestido. Ó. Essa eu deixei a que tava. E tá desse jeito. Aqui tô fazendo as caixinhas. Então, gente, ó. Tô fazendo as minhas caixinhas aqui pra fazer uns kits da Natura. Já que os meus saíram todos. Só tem esse, mas eu nem publiquei ainda. E tô fazendo as caixinhas. E vou mostrar as coisas que o Mãe comprou, que trouxe pra fazer kit, né? Deixa eu mostrar aqui pra vocês o que foi comprado. Mãe comprou esse pouquinho de... Essa palhinha, né? Aí comprou... Esse aqui, ó. Esse laço. Um branco. Um verde com brilhinho, ó. R$4,50. Esse aqui também, R$4,50 lilás. E esse, que é R$6,00, ó. Mas ele é diferente. Comprou o saquinho. E comprou papel de seda, ó. Comprou esse rosa, vermelho, azul. Duda! Rosa. Vermelho, azul, verde e preto, ó. Tudo isso aqui, gente, deu... R$51,90, ó. R$51,90, gente. Esse piquinho de coisa. Então, ó. Bem pouquinha coisa e deu pra mim muito dinheiro, né? Mas agora eu vou guardar as coisas. Vou encapar, né? As caixinhas com papel de seda. Com esse papel aqui, ó. E vou pegar alguns produtos pra mim fazer... Montar o kit. Minha gente, ó. Já vou fechar a loja. Montei aqui esse look. Não sei se mostrei pra vocês. Mas eu vou mostrar de novo. Achei lindo esse look. E a loja vai ficando assim. Fiz esses kits aqui, ó. Ficou muito bonito os kits agora. Fiz esse. Esse, ó. Olha que lindo. Esse aqui de viver tá muito bonito, ó. Então, fiz só esses. E depois eu faço mais, ó. Aqui ficou bem vazio. Então, gente. É isso do vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Curta e comenta aqui no vídeo. E não esquece de se inscrever no canal. E não esquece de se inscrever no canal. E não esquece de se inscrever no canal. E não esquece de se inscrever no canal.